Olá pessoal, estamos de volta aqui com uma questão pedida no Colégio Militar de Recife. Essa questão é uma questão também que cai muito em concursos, né? Então repara o que ele fala, para a realização de um exercício, um professor deu a cada aluno duas folhas de papel. Bom, se ele tivesse dado cinco folhas, precisaria de mais 39 folhas, quer dizer, o número que ele tinha seria insuficiente. E ele pergunta, quantos alunos essa classe possui? Bom, a solução mais comum para esse problema, a solução que mais aparece, é a solução por intermédio de equação. Então, seja N, por exemplo, o número de folhas. E seja X, por exemplo, o número de alunos. Então, através de equação, se resolve facilmente esse problema. Então, para a realização de um exercício, o professor deu a cada aluno duas folhas de papel. Ora, então, N, que é o número de folhas, é igual a duas vezes X. Ó, duas folhas para cada aluno. Se são X alunos, eu tenho duas X folhas. Se tivesse dado cinco folhas, eu precisaria de mais 39 folhas. Então, N seria 5 vezes o número de alunos menos 39, né? Porque ele precisaria ter mais 39. Tá? Então, é porque ele tem, na verdade, menos 39 folhas. E aí, através de uma equaçãozinha aqui, ó, como N é o mesmo, essa quantidade é igual a essa. Então, é porque essas duas quantidades são iguais. Hã? 5X menos 39 é igual a 2X. Logo, 5X menos 2X é igual a 39. Daí, você tira que 3X vale 39. Portanto, X vai ser igual a 13. Tá? X igual a 13. A opção correta seria a letra D. Tá? Bom, essa é a solução por equações. É a solução mais comum. A solução que mais aparece. Mas eu creio que nós poderíamos pensar de uma outra maneira. Poderíamos pensar assim. Para a realização de um exercício, um professor deu a cada aluno duas folhas de papel. Se tivesse dado cinco folhas, olha, então ele está aumentando, né? O número de duas para cinco. Logo, ele está dando três folhas três folhas a mais para cada aluno. Três folhas a mais para cada aluno. Bom, mas para fazer isso, ele precisava ter o quê? Trinta e nove folhas a mais. Olha, isso significa o quê? Se ele vai precisar de trinta e nove folhas a mais, significa que se eu dividir trinta e nove por três, eu vou encontrar exatamente a quantidade de alunos que eu tenho. Eu vou ter treze alunos. Por quê? Com essas trinta e nove folhas a mais, ele consegue dar cinco folhas para cada aluno. Correto? Então ele passa a ter o quê? Trinta e nove dividido por três. Treze alunos. Certo? Então vamos dar uma pensadinha para ver? Olha lá. Se são três alunos, ele dando duas folhas para cada, ele vai ter vinte e seis. Esse é o total de folhas que ele tem. Se ele tivesse dado cinco folhas para cada um, então repara, aqui haveria um acréscimo de três folhas a mais para cada um. Então ele precisaria de mais trinta e nove. Vinte e seis mais trinta e nove. Então repare aqui, se você aplicar o distributivo, treze vezes dois, mais treze vezes três. Isso é igual a vinte e seis, mais o quê? Trinta e nove. Então esse vinte e seis está aqui. E esse treze vezes três é igual a o quê? A trinta e nove. É o número que está faltando. Quer dizer, três folhas a mais para cada treze alunos. Então você vai ter trinta e nove folhas. Quer dizer, essa é uma solução pouco comum. Quase não aparece nos nossos livros didáticos. Mas é uma solução que pode ser pensada também. Tá bom? Então minha gente, um grande abraço, até a próxima.